Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. A palavra de hoje, pra nós hoje, nós vamos falar de limpeza. Nós devemos começar a exercitar conscientemente isso, a partir de agora. E você vai ver a diferença na sua vida. Vamos orar para que o Pai, para que Deus, Ele venha trazer pra nós a direção, o discernimento, que é o entendimento da mensagem. Ó Poderoso Deus, vem Senhor e dá-nos a direção, a sabedoria e o entendimento desta mensagem. Ó Deus, eu lhe peço, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E graças a Deus por isso. Olha só, o tema, limpeza. Tiago 1, 21, ele diz Portanto, despojando vós, ou seja, largando, tira tudo isso de toda a impureza E o acúmulo da maldade Acolhei, acolhei com mansidão A palavra em vós emprantada A qual, ao qual é poderosa Para salvar a vossa alma Repetindo Portanto, despojando vós de toda a impureza E o acúmulo da maldade Acolhei com mansidão A palavra emprantada A qual, ela é poderosa para salvar a alma Isto é um pé requisito Para que a palavra seja eficaz Na sua, na minha vida E deixar de lado Toda a impureza Todo o acúmulo De maldade E não apenas ouvir Decorar Mas acolher Com mansidão A palavra emprantada em vós Por isso que a fé Ela vem por ouvir Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus Você está emprantando dentro de ti Dentro de você A palavra de Deus E se você está emprantando a palavra de Deus Ela é poderosa Ela tem poder Para salvar a nossa alma Por isso que Tiago diz Olha, retire Despoje Retire isso Jogue fora Toda a impureza Toda a maldade Que foi acumulada dentro da sua vida Dentro do seu coração Dentro do seu ser Tire isso Da sua vida Isso não te pertence Por isso que fala que O ouvir Ela vai nos trazer A fé Porque a partir do momento que eu escuto Eu ouço aquela palavra Aquela palavra Ela é emprantada Aquela palavra Ela não vai retornar vazia Se eu estou com o meu foco Buscando a compreensão O entendimento Desta mensagem Quem acolhe Com mansidão A palavra Ela obedece A palavra Quem acolhe Com mansidão A palavra Ela guarda A palavra Dela Não mais Ela vai Se esquecer Desta palavra Aquela palavra Ela foi Implantada Dentro de você Por isso que Davi Quando Davi Faz assim Olha Eu guardei A palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Ou seja Eu guardei Eu guardei A palavra Dentro de mim Quem acolhe A com mansidão A palavra Dá importância Absoluta A palavra De Deus E não se desvia Porque tem temor A Deus Porque a palavra De Deus Está dentro dele Porque tudo Quanto for fazer Ele vai refletir Porque a palavra De Deus Está dentro de você Porque você guardou Você implantou Esta palavra Por isso que devemos Por isso que Deus fala Para Josué Meditar nessa palavra De dia e de noite Para que esta palavra Fosse implantada Dentro de Josué Para que Josué Conseguisse Vencer as batalhas Que fossem necessárias Vencer Porque a palavra Estava dentro do coração Porque foi com esta palavra Uma única palavra Os discípulos Dizem Olha o discípulo Tinha trabalhado A noite toda Tinha pescado Não tinha pescado Nada Lavando as redes Jesus Jesus desce Escolhe um barquinho Para entrar E entra Pede para afastar Das águas Quando ele acaba De dar o sermão dele Levar a mensagem dele Ele olha para eles Agora vão para a águas E Jesus manda eles Lançar a rede Eles olham para Jesus Mestre Nós trabalhamos a noite toda Mas Sobre a tua palavra Sobre a palavra Sobre a palavra de Deus Que é verdadeira Sobre a palavra de Deus Que nós lançamos A nossa vida O nosso objetivo A nossa salvação É pela palavra de Deus E que tem essa palavra de Deus Ele não se desvia Quem tem essa palavra de Deus Ele tem temor a Deus Quem tem essa palavra de Deus Ele medita naquilo Que vai fazer Sabendo se aquilo Vai agradar a Deus Ou não vai agradar a Deus Porque tem situações Que você vai fazer Só você sabe Aquilo não vai agradar a Deus Tem situações Que você vai fazer Você vai viver momentos Buscar situações Que você vai buscar A felicidade momentânea Mas aquilo vai passar Aquilo O ser humano Aquilo vai se encher nele E aquele momento vai passar Mas o que não vai passar É aquele que busca a salvação Aquele que busca a meditação Aquele que guarda Aquele que implanta a palavra Dentro do coração Acolher com mansidão Não com arrogância Não achando que sabe Alguma coisa Olha, nós não sabemos nada Nada Acolher com disposição Com a disposição de uma criança Que quer aprender Era ouvir, entender Peraí, eu vou buscar Eu estou curioso Deixa eu entender Deixa eu entender mais dessa palavra Nós devemos rejeitar Toda maldade Toda malícia Recebendo e acolhendo Como mansidão A palavra que vem Da boca de Deus Que a Bíblia sagrada ali Está descrito A palavra de Deus Se a palavra de Deus Nos aconselha A livrar de toda impureza Todo o acúmulo de maldade É porque é possível Se a palavra de Deus Está dizendo para nós Deixar isso de lado Olha porque é possível Toda impureza Todo pecado Toda maldade Toda malícia Você é capaz De largar disso Se Deus está dizendo Na palavra para deixar É porque é capaz É porque é possível Quando você nasceu Os olhos Quando você nasceu Os seus olhos Eram puros Quando você nasceu Você não tinha Dentro de você Malícia Quando você nasceu Você era criança Você olhava tudo na inocência Por isso que Jesus Cristo Quando as crianças Querem chegar até Jesus Cristo Os discípulos Seguram as crianças E Jesus Não deixais que vêm em mim Porque o reino de Deus São delas Porque elas têm um coração puro Elas têm um coração Sem malícia Porque os nossos olhos Quando nós nascemos Eram puros O entendimento Nosso era limpo Pois não conhecia nada Nosso cérebro Nosso HD Passava a se alimentar Constantemente Diariamente Das informações Que A televisão A mídia Que os familiares Que reuniões Que colégio Faculdade Nos meios Que nós Convivemos Aquelas informações Foram armazenadas Em nosso processador Nosso cérebro E este processamento É o que faz Às vezes Guardar a maldade Às vezes Guardar a malícia E é isso Que nós devemos Deixar A malícia Ela entra no coração Fazendo ver tudo Com os olhos Da maldade A malícia Ela vai entrar no coração E tudo que você vai ver Você vai olhar Com os olhos da maldade Hoje Hoje Muitos vê tudo Com desconfiança Vê muito com desconfiança Porque realmente Nós estamos num mundo Que está terrível Tem que se desconfiar De tudo Às vezes Tem desconfiança De tudo Mas exceto O que a mídia Vem colocando Diariamente Em nossa casa O que a rede social Tem colocado Diariamente Do que você tem alimentado Como você vai tirar Essa impureza Tirar esse acúmulo De maldade Se você está se alimentando Constantemente disso Então infelizmente Diariamente Isso tem entrado Nas nossas residências E isso infelizmente Acolhe Um filtro Não faz Um filtro algum Para ver Fica se alimentando Da maldade Da malícia Livrar-se da malícia Ela é uma escolha Consciente Acolher Com mansidão O que diz aqui Te há A palavra Em nós É emprantada Emprantada Pelo ouvir Emprantada Pelo ler Emprantada Emprantada Por conhecer Pela busca Constante Do Senhor Então nós devemos Emprantar Meditando Buscando O entendimento Através do Espírito Santo É essencial Para que a nossa salvação Para a nossa salvação É essencial Pois a fé Vem Pela palavra de Deus E sem fé É impossível Agradar a Deus E sem fé Ninguém Mas ninguém Será salvo Pela fé Você virá Você viverá Os milagres de Deus Sob a sua vida Sob a fé Você vai ver Você vai presenciar Você vai testemunhar Do que Deus pode Vai fazer Sob a sua vida Então que nós Viemos Viemos Emprantar Esta palavra Que venhamos Despojar Largar Jogar Toda impureza Todo aquele Acúmulo de maldade E olha Acolhei Ou seja Acolhei Com mansidão A palavra Em voz Emprantada E através Deste meio De comunicação Todos os dias Eu lanço aqui Uma palavra E que esta palavra Dentro de você Você possa acolher Ela com mansidão Que esta palavra Seja emprantada Na sua vida E que você venha Vivenciar O poder E o agir De Deus Sob a sua vida Se você Olha Se você Ainda não Se inscreveu Em nossos Canais Se inscreva Compartilhe Porque Devemos Emprantar Emprantar A palavra Dentro De nós Vamos orar Ó poderoso Deus Obrigado Ó Pai Por esta mensagem Que esta mensagem Seja emprantada Dentro do De todas as vidas Que aqui Estiver Conosco Que esta palavra Seja direcionada E guardada Dentro do nosso Coração Que esta palavra Venha Transformar O impossível Impossível Pai Que esta palavra Venha se tornar O que era impossível Possível O que era Para dar errado Vai dar certo Que esta palavra Venha Sustentar que esta palavra venha trazer equilíbrio, que esta palavra venha trazer mansidão, que esta palavra venha trazer direção, que esta palavra venha trazer a salvação, que esta palavra venha trazer a paz, a harmonia, que esta palavra venha trazer a cura, a restauração, que esta palavra, Senhor, venha trazer a paz interior, que esta palavra venha tirar a insônia, Que esta palavra venha tirar toda a depressão, toda a ansiedade e toda a enfermidade. Que esta palavra venha curar. Que esta palavra venha trazer esperança. Que esta palavra venha ressuscitar, porque a glória da segunda casa ainda será maior. Que esta palavra venha transformar este homem e esta mulher. Da água para o vinho. Que esta palavra seja a transformação. Que esta palavra enfrentada, profetizada sobre a vida de todos que estão conosco. Venha fazer o que for necessário, conforme, ó Deus, a tua boa vontade. Pai, eu lhe peço pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.